Música Já chegamos aqui na cidade de Rui Barbosa Bahia Estamos aqui na praia, aqui são duas horas de subida essa serra Mas vamos subir para mostrar a cidade lá de cima para vocês A cidade maravilhosa, vocês vão conhecer Rui Barbosa Bahia Música Mais um pouco de subida Daqui a pouquinho nós estamos no topo da serra aqui em Rui Barbosa Bahia Música Enfim chegamos ao topo daqui na serra em Rui Barbosa Bahia Depois de duas horas de subida chegamos aqui ao topo Que vista maravilhosa, paisagem maravilhosa aqui em Rui Barbosa Vale a pena você subir, vale a pena você conferir esse local Música 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 Música